Fala a verdade no jantar você bebeu. Vou falar a verdade desse jantar. E a cobra. Gente! Não contei pra ninguém isso. Só pra você, Lucas, porque você estava ao vivo. Ai, foi horrível. Foi horrível! Porque hoje dessa manhã eu nem lembrei disso. Mas ó, eu estava fazendo meu xixi em paz ontem. Porque assim, eu faço xixi. E eu estava lá sentadinha. Aí eu resolvi falar com o Lucas que eu tinha uma entrevista pra responder. Oh! Entendeu? Eu não tenho paz nem quando eu faço xixi. Aí eu estou lá fazendo um xixizinho. Indo responder as minhas perguntinhas da entrevista. E do nada um barulho de bolha. Assim ó, blu, 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 na água. Fiquei assim, meu Deus, né? Que isso? Na hora que eu levanto pra olhar o vaso. O negócio assim ó, tio, tio, tio era uma cobra, gente. Gente, não, 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 não. Não, eu fechei aquele vaso e dei uma descargona assim na hora. Porque se essa cobra sai daquele vaso, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu, tipo, corro, troco de quarto na hora e deixo a mala lá mesmo. Falei, é isso, galera. Porque não precisa combinar com cobra. E a segunda vez que a gente vê uma cobra aqui já. Não nesse quarto, mas... É, a gente foi gravar um clipe e a gente vê uma cobra no banheiro de lá. Gente, foi horrível. Tinha uma cobra dentro do vaso. Parece coisa de filme, aquelas que você vê na internet. Fala a verdade no jantar você bebeu. Vou falar a verdade nesse jantar. Aquele vídeo ninguém tava bêbado. Ninguém tava bêbado. Sim, bebemos, mas depois só. Tipo, aquele vídeo a gente tava... Sobre, todo mundo. É porque a gente é naturalmente louco. Aí a gente vendo vocês falando que a gente tava bêbado, a gente tava assim, ó. Arroba chegando pra te ver no México. Chegou pela tubulação. Eu acho que no jantar a gente tava muito feliz. Foi muito legal aquele jantar. Então a gente tava tipo... Uau! Todo mundo muito feliz. E naquele dia o nosso patrão nos autorizou. A beber um pouquinho. Mas aí foi só depois. Aquele vídeo todos plenos ainda. Eu acho que vocês só vão ver todo mundo bêbado numa reunião na Unair de daqui a 20 anos. Imagina! Vou providenciar isso aí, hein? Não 20 anos. 20 anos é muito tempo. Marquem aí. Na linha do tempo... Eu tô com 18 anos agora? Deixa eu pensar. Daqui a 7 anos, vai. Daqui a 7 anos. 6, talvez. Daqui a 6 anos a gente vai se reunir de novo pra um festão na Unair de com todos. Imagina se chega alguém e, tipo, tá casado com o filho, já. Meu Deus! Nossa, que específico. Pode ser 5, então. 5 não é número tão estranho. Eu coloquei 6 porque, sei lá, 5 eu achei pouco. Já não vou te dar o detalhe de quem tava bebendo aí, só quem viveu sabe. Tânia e vejam. Vou andar vejam quem. Tá, daqui a 5 anos tá bom. Sério, marquem, marquem, marquem. A gente vai ter que fazer isso acontecer. Eu vou fazer um festão. Em Los Angeles, eles vão alugar um rooftop zaço. Não, rooftop não, porque é muito aberto. Vai que alguém manda um drone lá pra ver. Mas você, a gente pode até alugar uma ilha. A gente aluga um lugarzão, assim. Um lugarzão bem louco. A gente contrata uns artistas legais pra cantar lá na nossa festa. E é isso. E aí vocês vão bancar a bebida. Aquela, né? Brincadeira. Seu chá vai espirar pior que não. É porque tá muito quente. Eu não vou conseguir beber ainda. Viu? E olha que eu gosto de coisa quente. Minha mãe está aqui de prova. Marquem esse dia de verifico. Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar disso aqui nunca. Mas eu vou fazer acontecer. Equipe. Marca aí. A gente segue onde faz 21. Não, meu aniversário é de 21 anos. Eu vou fazer questão que seja nos Estados Unidos. Porque lá que é importante, né? No Brasil eles vão ficar assim. Mas é. E aí eu vou levar vocês no meu jato. Aquela, né? A projeção de vida tá lá em cima. Mas é. Aí eu pago algumas postagens. A gente faz uma revisão, né? E aí eu pago lá em cima. Obrigado.